Mais uma dose de whisky, quase essa porra não desce Mais uma noite perdida, pra aumentar o estresse Enquanto ela sai com as amigas, só pra ver se esquece De uma semana perdida, e na volta pra casa se perde Mais uma dose de whisky, quase essa porra não desce Mais uma noite perdida, pra aumentar o estresse Enquanto ela sai com as amigas, só pra ver se esquece De uma semana perdida, e na volta pra casa se perde 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 Mais uma balada chamando, menos um dia na bad Sai de casa na quinta, e volta segunda às sete Na balada chapada, ela nem lembra seu nome Pega quem vem pela frente, contatos no seu telefone Bebe whisky com gelo, até acende um amplante Você não vai ser o primeiro, depois que ela bola um skunk Não gama nessa mina, mano é impossível Sempre sexo e clima, parceira ela é outro nível Sempre com roupa mais curta, chama sua atenção Nas rave ela fica maluca, e desce até o chão Mano essa mina é louca, não duvida não Faz o que quiser contigo, e ainda te deixa na mão Mais uma dose de whisky, quase essa porra não desce Mais uma noite perdida, pra aumentar o stress Enquanto ela sai com as amiga, só pra ver se esquece De uma semana perdida, e na volta pra casa se perde Mais uma dose de whisky, quase essa porra não desce Mais uma noite perdida, pra aumentar o stress Enquanto ela sai com as amiga, só pra ver se esquece De uma semana perdida, e na volta pra casa se perde Na volta pra casa se perde E aí